Olá, trouxe este chocolate. Ah, isso é para vocês. Ah, é mesmo, favorável. Fazer os crepes, não é? Olha, para os crepes, boa. E estas bolachas, belas. Isso é chá. Olha, não tirem nada aí e não metam nada no bolso. Nem é maior que o meu. Não é a Diana que sai, de certeza. Sim, mas é lógico, estou a dizer se não for. É? Isso é lógico. Jesus! Estás a chorar mal. Não, ainda não está. Foram buscar coisas e estavam um pouco coisas no bolso. Há chocolate. Ah não, é nos meios essenciais. Foram lá e estavam um pouco coisas no bolso. Quem? Mas é, sabes que pela lógica... Dá-lhe uma bequinha disso. Guarda, guarda, guarda. Só uma agora. Queres? Queres? Olha, eu quando abri esse pacote... Eu quando abri esse pacote comia isso na hora. Quando abri esse pacote. Um abraço... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.